Então, boa noite para todos vocês. Eu quero, em primeiro lugar, claro, agradecer a Deus por esse momento todo especial, também pela vida, pelo dom da vida do Barretos, que está fazendo o aniversário. Então, que Deus possa estar abençoando muito mesmo a sua vida e a sua família, a Mir e seu filho. Que Deus abençoe muito. Também pedir a Deus que abençoe muito o seu João Destro e toda a família. Que a família seja muito abençoada. O SBT, graças a Deus, é uma verdadeira família. E tem uma programação voltada verdadeiramente para a família. O SBT, nós podemos, com toda certeza, assistir em família e com a família. Isso é maravilhoso. Então, eu quero pedir ao nosso bom Deus que possa estar abençoando muito mesmo. Cada um, mas cada um de vocês. os investidores, aqueles que colaboram, aqueles que acreditam verdadeiramente no SBT. Que Deus possa estar derramando todas as graças e bênçãos. E nesse dia, nesta noite, eu quero lembrar de um versículo bíblico do Evangelho de João, quando Jesus diz, Tudo aquilo que pedires ao Pai, em meu nome, ele vos concederá. Eu peço ao Senhor da vida que abençoe este local. Que este local seja um local de bênçãos, de graças para todos nós, para todos aqui de Rio Preto e de toda a região. Para que o SBT possa levar sempre uma palavra de luz, uma palavra de bênção, uma palavra de graça, uma palavra de ânimo, de esperança para todas as pessoas. Que o nosso bom Deus estenda as suas mãos santas, suas mãos divinas e abençoadas, e derrame todas as graças e bênçãos sobre essa sede, sobre essa nova sede, e todos aqueles que trabalham e lutam por uma cidade melhor, por um país melhor, por um estado melhor. Senhor, conceda as tuas graças e bênçãos e abençoe com todo, todo o teu poder. Pois eu peço, eu clamo e eu suplico em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém.